A Maldição de Hill House Os Mil e Um Fantasmas Papel de Parede Amarelo Bem-vindos a Joyland Os Pássaros E outras histórias Carmilla O Grande Livro dos Vampiros Misery The Thorn of the Screw Ou A Volta do Parafuso O Castelo do Otranto O Amigo Imaginário Moonshadow The Woman in White The Woman in Black A Queda Sombria de Elizabeth Frankenstein Memórias de um Vampiro Companhia Silenciosa Nobody Owens Luxifer The Sister Who Ate Her Brothers The Wicked Boy Fantasmas da Mente Dr. Jekyll and Mr. Hyde Os Crimes da Rua da Morte Fatal O Jogo Lúgubre O Jogo Lúgubre O Jogo Lúgubre O Jogo Lúgubre The Wolves and the Walls A Última Casa de Needless Street Panorama do Inferno O Fantasma dos Canterville O Jogo Lúgubre As Histórias do Terror do Navio Negro Fever Dream Chá Sete Boas Histórias para Dar Volta à Cabeça A Lua e as Escrituras da Noite A Repariga em Chamas The Standing Stone The Shining O-Ring's Nightmare O-Ring's Nightmare O Italiano Sandman Shiver Contos de Terror do Bram Stoker Contos de Edgar Allan Poe Through the Woods The Dark Estes foram alguns dos livros que foram idos para o Livros, contos Banda desenhada Também uma webseries Manga Livros ilustrados Que foram lidos para o List de Treves deste ano Este é apenas um pequeno vídeo para agradecer Por terem aderido a este projeto que eu criei E por terem lido horror e terror durante o mês de Outubro Se também participaram e leram outras coisas digam-me nos comentários Estes foram apenas alguns dos livros e contos e BD que eu consegui apanhar Mas certeza que muitos outros livros foram lidos e que eu não conseguia registar Obrigada mais uma vez por terem participado, por terem aceito o desafio E para o ano Atravamo-nos outra vez a ler horror e terror Obrigada 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 Obrigado por assistir.